Desde o começo eu estou falando que essa lei relacionada a Bitcoin e criptomoedas é a maior cagada que poderia ter sido feito. Mas eu disse o seguinte, olha, se for para fazer uma lei, então que seja adicionado a questão da segregação patrimonial. O que é isso? É você dividir o que do dinheiro é da empresa e o que é da corretora. Isso porque tem muita corretora de criptomoeda que quer fazer como os bancos fazem, que é pegar o dinheiro dos clientes e sair emprestando. Em caso de corrida de saques, o banco tem um total respaldo do governo e às vezes até pode vir a quebrar. Então, como o mercado das criptomoedas tem uma alta volatilidade, não é muito bom que as corretoras peguem, aliás, em nenhum caso seria bom, mas em relação a corretora de cripto é pior ainda quando uma corretora pega e empresta o dinheiro dos clientes. Você vê o caso aí que aconteceu em relação a FTX. Então, o que eu disse? Se for para fazer uma lei, então que ela tenha a questão da segregação patrimonial. Só que daí vieram os especialistas falando aí, ah não, Marcos, mas que isso? Teve que sair uma lei genérica, assim como toda lei, porque depois que definir quem é que vai cuidar do mercado, esse órgão, essa instituição, ela vai colocar aí a segregação patrimonial. Ah, é mesmo? Nossa, que engraçado. Olha só uma matéria que eu acabei de ver aqui no portal do Bitcoin. A afirmação feita por Humberto Sestaro, procurador do Banco Central, no evento de FAI Regulamentação, uma visão internacional, promovido pelo escritório Veirano Advogados em São Paulo nesta terça-feira, o porta-voz ressaltou que ainda há uma decisão final sobre a segregação, mas que, abre aspas, analisando internamente, não identificamos uma maneira de impor isso por algum modo que não seja via lei. Então se você for ver lei, se você for ver a lei do Bitcoin, das criptomoedas, é só falar assim, Bitcoin existe, criptomoedas existem, e que haja alguém para cuidar disso. A lei não diz nada com nada. E daí, a gente falou, né, nessa lei tinha que ter a questão da segregação patrimonial, isso era o mínimo. E daí o que acontece? O pessoal agora está argumentando que o Banco Central, a CVM, seja quem for, não vai poder impor a segregação patrimonial, e só quem pode impor isso é uma nova lei. Então, vejam só, vai ter que ser criada uma nova lei, e olha quanto tempo ficou essa para ser aprovada sobre criptomoedas. Então, se isso for para ser colocado, vai ter que ser gerada uma nova lei, e corre o risco da gente ter que esperar aí mais 2, 3, 5 anos para essa situação acontecer. O problema posto aqui é que a lei que dita as diretrizes para o mercado cripto brasileiro já foi sancionada no final do ano passado, excluindo a obrigação da segregação patrimonial para as empresas do setor. A expectativa do mercado era que tal obrigação viesse posteriormente, através do Banco Central. A surpresa agora é que o procurador do Banco Central sinalizou que trazer a segregação por meio de outros meios que não uma lei pode não mais ser possível. Para ter um fundamento legal sólido, a segregação dos ativos precisa vir por meio de lei. Em algum projeto de lei que esteja tramitando no Congresso, esse tema talvez possa ser incluído. Ou seja, em vez de fazer o negócio só, em vez de fazer o negócio fino, bem feito, aliás, nem o negócio fino e bem feito, é só o básico, fizeram menos que o básico. Para que que a gente, igual outro dia eu vi aí uma lei que definiu o que que é amor. Falei, nossa, é sério que meu dinheiro está pagando isso? É sério que eu pago esses boletos de, nossa cara, para o cara me fazer uma lei. Para dizer o que que é amor, beleza. Daí fizeram a lei para dizer o que que é criptomoeda, o que que é Bitcoin. Tá, útil pra caramba. E agora não tem a bendita segregação patrimonial, e os caras vão ter que voltar e começar do zero esse quebra-pau desgraçado para fazer uma lei de novo. Eu não consigo acreditar no que os meus olhos estão vendo. Parece um sonho, parece um pesadelo que não acaba mais. O Estado, né? Pô, Marcos, você só critica o Estado, mas tem como elogiar? Tem como falar bem dessa birosca? Pô, o que... Ah não, vamos encerrar isso aqui. Não vou, não quero ficar xingando aqui não.